O canal da Resguturbinia tá tão foda que eu tô virando viciado O canal da Resguturbinia tá tão foda que eu tô virando viciado O canal da Resguturbinia tá tão foda que eu tô virando viciado O canal da Resguturbinia tá tão foda que eu tô virando viciado E aí 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 E aí